O Brasil vai se dividir em dois grupos, quem é cu-mandante e quem é pau-mandado. Bem, amigos do Caceta e Planeta, está no ar mais uma resenha tabajária. Comigo, Hubert Aranha. Aqui, Claudio Manuel. Beto Silva. Hélio de la Penha. E Marcelo Madureira. Pois é, não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, dar o seu like, entendeu? Acionar o sininho e seguir a gente no Facebook e no Instagram. E aí, galera? Só tem um assunto predominante, não é verdade? Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados. Esse é o novo hino do Brasil, Marcelo? Não, esse é o hino do soldado. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados. Então, o novo hino do Brasil. Você é um soldado do mito? Um soldado? Não, eu só reconheço a vitória do... Vai começar a puxar o saco do governo já de cara, assim. Porque falou mal... Não tem uma lista negra, meu companheiro. Não tem uma lista negra dos bolsonaristas? Eu vi a lista completa. Lista afrodescendente. O único de nós que está lá, que falou, foi você, é você. É verdade, eu estou na lista dos bolsonaristas. Você está nas duas listas, né? Muito bom. Eu estou na lista negra do PT e do Bolsonaro. Significa que eu estou no caminho certo. Aliás, eu achei engraçado que já começou a equipe de transição, vai ser no Centro Cultural Banco do Brasil. É a primeira vez que o Bolsonaro vai entrar no Centro Cultural. A gente, vocês viram lá na... Na oração, né? Na oração, a oração do Magno Malta. Que não foi eleito. Atrás estava lá... Não foi eleito por Jesus. O Frotinha estava lá atrás, com a mão no ombro e uma cara de quem... Eu não sei o que estava falando. Não tem foto aí. É, pois é. Isso prova que o Frota é um bolsonarista ativo. É, um ativista. E o Magno seria passivo? O Magno não era sorvete? Hã? Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês vão precisar agora aprender a bater continência. Então, como vocês de casa podem perceber, o movimento perfeito de apresentar arma deve ser feito de forma enérgica. Bater continência é uma coisa que vai ser importante. que todo mundo vai ter... Ih, que caralho! Cara, olha aí! Olha só! Olha só! Olha só! Que pessoal! É um agente infiltrado! É um agente infiltrado! É Cuba! Ele é um comunista. Estou tendo a pauta de um comunista! Vocês não sabem? O Beto Silva... Começar de novo. Para de introduzir o Beto. O Beto é o nosso único militar aqui. É o Tenente Adler. Não, eu fiz CPOR, então... Eu queria dizer para vocês... Explica o que é CPOR. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Você fica na reserva? E agora vai... Agora todo mundo quer me dizer... Vamos ser a reserva de quem? Eu sou a reserva do Pelé. Não. O cara... Isso aí... É assim? É isso aí. Pois é. Mas vamos voltar para falar. Teve Bolsonaro... E a gente só pode ser lá depois. Teve desfile de exército do negócio lá que ficou comentado. O que muda é o Fizik... As eleições estaduais. É o Fizik de Rolhe. Então é o fundo, né? Então você via no fundo do Haddad e saíram aqueles caras de barbudinho, camisetinha vermelha, bonezinho MST, os caras magrinhos de bolsa de couro entraram agora no fundo. É um boi de mocorongo. É um dos caras mocorongo assim. Eu acho assim, assim como tem o pau mandado... Mas o stand-up tem a ver com a postura do sentido também. O comandante... O comediante também não tem que fazer porra nenhuma. Não tem que fazer piada, porra. Não tem que fazer piada, porra. Não tem que fazer piada, porra. Mas é, mas é hora de um novo Brasil, Marcelo. Menos piadas velhas. Pelo amor de Deus, estamos entrando agora... Não, cara. Agora é onda conservadora. É piada velha. É, exatamente. Voltou. Voltou. É onda conservadora. Só que os piadas velhas voltaram. O viadinho via pela rua quando escorregou numa banana... É uma bichinha. É uma bichinha, é verdade. Sei que uma bichinha... Cara, como é que fica o Lula? E o Lula tá enrolado agora. Aliás, ontem eu fiquei pensando na frase mais clichê que existe. O nível de resiliência da narrativa... Esqueci agora. Você chega lá. O nível de resiliência da narrativa lulopetista mostrou o enorme... Mas tu vai virar o Caetano já já. Como você é burro... Que coisa absurda. Assim que o cara foi eleito lá, comemorou... Teve a reza lá... O Mito lá. O Minto. Foi eleito. Não, aí ele começou um discurso moderado, né, cara? É, que bom. É, mas eu senti que tava... Não, mas depois ele foi mais moderado. Ele já foi perdendo a moderação. Ao contrário, ele foi moderado. O primeiro foi menos. Na rede social. O segundo foi mais... A live foi agressivo. A live foi agressiva. Ele foi afinando. Eu tava vendo num determinado canal lá... Aí depois ele tava aliviado. Eu tava vendo na Jovem Pan. Aquele Vila... A live foi mais... O Vila e o Andriás falou... O Vila... Estou atônito. Estou atônito. Não posso acreditar que o presidente da República... Aliás, o Lula fez aniversário... Não, vocês sabiam disso? O Zé... Não, aí levaram um Boulos com o Zé Serra dentro. Tá, agora vamos fazer um giro pelos Estados. Um giro pelos Estados. Então eu quero começar por São Paulo. Eu quero começar por São Paulo. Posso falar uma coisa de São Paulo? Assim, o que eu acho... Tá, o Dória ganhou lá, não sei o quê. Fico pensando o seguinte. O cara vai tomar posse no dia primeiro de janeiro. Ele vai continuar usando aquele casaquinho. Em janeiro? No calor. Em janeiro. Porque aquele casaquinho... Se esclarece, se esclarece definitivamente que aquela suruba era a comemoração... Não. Sobre a suruba. ...antecipada da eleição. Sobre a suruba. É comemorativa. Primeiro dia foi dito na semana passada que aqui não foi definido nem se é suruba, porque tem fila. Pode mandar o próximo. Eu tecnicamente queria entender assim, uma suruba pode se definir... Ah, de várias palavras. ...quando tem apenas um pau envolvido? Não sei. O cara tem muitas mulheres. Mulheres já é múltiplo. Ou tem que ter mais de um pau. Não, é polissex ou suruba. Acima de dois é suruba. Você faz questão? Hoje em dia acima de um pau não. Uma suruba em que você participa e fica à vontade. Normalmente a suruba é armada por dois parmas. E se esse um pau ainda por cima está mole, complica mais ainda, né? Comentando o vídeo. Nós estamos falando sobre suruba. Desculpa. Estamos falando sobre política. Política e vídeo. Audiovisual. Política. Não é sexo. Política. Mas a suruba não prejudicou Dora como não prejudicou Frota. Esse negócio não prejudica ninguém do Brasil. Não, não. A gente até que dá voto. Vamos sair de São Paulo e vir aqui pro Rio de Janeiro. Onde ganhou aí o juiz Vinic... 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 VX... E Maricá, certamente, porque o Pátio falou que Maricá era uma merda pro Lula, lembra disso? Mas o Moro vai ser do Bolsonaro? Ou o Bolsonaro chamou o Moro pra ser ministro da Justiça ou do STF. O camarada que é o maior afrodescendente do Brasil que fica do lado do Bolsonaro vai ser... Hélio Negão, Hélio Bolsonaro. Hélio Negão, tu é o Hélio Brancão comparado com o cara. Não, não, mas o tamanho. Já foi eleito o cenário do Bolsonaro, né? É a benedita do Bolsonaro. O Bolsonaro é o seguinte, que todas as minorias estão meio ocupadas, menos uma. Os surdo-mudos, os surdo-mudos também... Só ele. O Haddad não botou surdo-mudo lá, não. Não, a primeira dama é especialista em libras. Eu acho engraçado que tem umas intérpretes de libras que elas são mais cool, assim. Tem umas que são expressivas. Tem umas que são mais expressivas. É muito legal, é. Mas as mais expressivas dá pra você entender. Alguém já fez a conta de quantos surdo-mudos tem? Não tenho a menor ideia. Por exemplo, não, porque eu sei que 20% dos brasileiros têm alguma deficiência. Você tem mais. Não, só você tem mais. Entendeu? De alguma ideia. Nesses 20%, quantos têm de... Você tem 70%? Não tem ideia. Porque, por exemplo, não tem televisão pra cego ainda. Isso é uma injustiça. É. Não tem... O cego... Tem TV Braille. O cego não consegue ver nada do que o Bolsonaro tá falando. Ele escuta, mas não tem nada. Vai ter TV Braille. A pior na televisão que tem que ter. Esse programa é proibido, não sei o quê. E tem um negócio... É pro surdo, analfabeto. Analfabeto. O que será o que o Reinaldo tem a dizer sobre a situação política? Ele que votou na data. O Reinaldo está mudo porque o Reinaldo votou na data. Vai lá, Reinaldo. Fala aí, Reinaldo. Está no baixo profundo. No baixo astral profundo. A Lorenzetti tá louca pra fazer. É o negócio da resistência. Aliás, isso que eu quero fazer... Aliás, o principal assessor, Onyx Lorenzetti, que é chuveiro e assessor. Não, não, esse nome... Eu não sei o que é. Onyx Lorenzoni. Já acertou no nome. O que foi? O senador Vando, o Magno Malta. Ele é o cara do Vando. A gente fez uma piada. Ele é o Vando. Esse cara ficou no bom sentido atrás de mim. Porque a gente botou uma piada com ele de Vando. Ele que saia assim, você é luxo. Seria mais legal se esse cara aí, o Magno Malta, ao invés de fazer aquela reza, ele cantasse a música do Vando. Se o Magno Malta... Se o Magno Malta... Se o Magno Malta... O falecido Vando, nosso Alex, que entrevistamos o Vando. Entrevistamos o Vando. Vimos a coleção de calcinhas do Vando. Sim. Fizemos uma sopa, inclusive, lembra? Comunista, Reinaldo! Isso, Reinaldo! Porra, Reinaldo! Reis militares estão em cima, mas... É a resistência, é a resistência. Não, olha lá, olha lá, olha lá! Cuba! É a resistência! É pra Cuba, Reinaldo! Reinaldo Botel, comunista, toquei! Mas o jazz cubano é o Reinaldo. A gente só não manda o que o reinaldo pra Cuba, porque o frete é muito caro. Todo mundo tinha esquecido, mas daqui até dezembro, o presidente do país é o Fêmer. E aí, porra, esqueceram de avisar, cara. Vai lembrar. Ele até falou, ele até falou. Vai ter reforma de tudo agora, essas paradas. O que é esse cara que tá falando aí? Aí o Bolsonaro vai visitar lá o palácio, isso aqui pode ficar, isso aqui pode ficar, essa aí pode ficar também. A partir de 1º de janeiro, muita gente vai perder o foro também. Menos Brasília, é. Menos Brasília, mais Brasil. É, o Bolsonaro... Mito. Deus acima de todos. Dória acima de todos. Porra, Deus acima de todos. Não, o Dória acima do Dória. Não, e o Dória... O Dória nem ia subir. O chefe é candidato a Dória. Deixa eu dizer... Fala aí, fala que essa é boa. Fala de novo que eu não ouviu. Paraímos acima de todos e todas em cima do Dória. Fala rapidinho. Já é candidato a presidente, o Dória. Pô, mas ele vai pegar esse PSDB e botar... O que é esse? Não, mas... O que é esse dele PSDB? O que sobrou? Peraí, peraí. Acabou, né? Sobrou, né? O Eduardo Leite, prefeito de Pelotas. Que diz que é lindo. Governador do Rio Grande do Sul. Governador do Rio Grande do Sul. Ex-prefeito de Pelotas. Você que tem trago em Gaúchos. Você que tem atração por Gaúchos. Eu tenho uma atração grande por Gaúchos. É, então... É, por Gaúchos. Não é culpa nossa. A gente não fez nada. Agora, o governador de vocês é casado com um cavaleiro, né? Que é um cara bem... Educadíssimo. Não, educadíssimo. Ex-prefeito de Pelotas. Porra, e aí a gente se reclama que a gente faz piada com o Gaúcho, porra? É. Não dá. Não dá. Outra coisa. Você não ajuda. Quanto tempo vocês acham que vai durar até as brigas de família, um falar pro outro? Não falei? Eu disse. Quanto tempo demora? Tem aquele cara que botou o plástico, né? A culpa não é minha, eu votei no A.S. O pessoal tá avisando ali atrás das câmaras que chega, né? Os assuntos estão juntados. E agora vai começar a lua de mel do governo e a gente não vai poder mostrar a lua de mel. Tem que soltar essa galagem. O Frota vai na lua de mel do governo? Não, é. Eu acho que ele vai... O Dória é consertado. O Dória, não seria legal chamar o Dória e o Frota pra uma conversa? É organizar a parada, é organizar essa lua de mel. Quem então te garante que não era o Frota que tava filmando, brother? Tá acompanhando mais com o dedo. Quem é que já viu algum filme pornô do Frota? Só nós dois. Eu não tenho vergonha. É sensacional que ele só fica dizendo, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Mas olha, o problema é o seguinte, o detalhe é que em qualquer situação, É em qualquer situação. Bom, gente, chega! Ficamos aqui, hein? Não, chega. Não, chega. Mas tá bom. Ficamos aqui com mais uma. Reseta, Jari! Até a próxima! Fala, cara! Mas é bom, é bom. É, o Rabinho. O Rabinho é encostado. O Rabinho é encostado. O Rabinho é mais importante. O Rabinho é mais importante.